Nós estamos com uma agenda de inclusividade, que é como fazer para que o comércio internacional não seja uma exclusividade das grandes empresas. Nós estamos aqui com o embaixador Roberto Azevedo, que é diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a ONC, para a gente falar sobre o ITTI, que é o Intelligence Tech and Trade Initiative, que é uma iniciativa da ICC Brasil, em parceria com a UnBrasil, que pretende abordar aí como é que as novas tecnologias como o blockchain e a inteligência artificial podem colaborar e transformar o comércio internacional. Roberto, obrigada pela entrevista. Eu quero começar falando sobre um tema que é o grande tema hoje do comércio internacional, que é o protecionismo, e trazer para esse tema a questão da tecnologia. Estamos vivendo uma revolução, uma nova revolução industrial, e eu queria ouvir a sua opinião sobre como é que a tecnologia pode, se não impedir, pelo menos estancar, os processos de protecionismo no comércio internacional. Curiosamente, a tecnologia tem um lado de estar provocando, de certa forma, essa retórica protecionista, que é uma coisa muito engraçada, porque uma boa parte dessa retórica está assentada em tensões no mercado de trabalho. E o que a gente verifica é que no mercado de trabalho, embora se acusem muito as importações, se acusem muito os fluxos migratórios, uma boa parte dos empregos que são perdidos, são perdidos em função de novas tecnologias, aumento de produtividade, etc. Então, não se trata aqui de rejeitar a nova tecnologia, não, muito pelo contrário, nós devemos abraçar essas novas tecnologias e encontrar maneiras de lidar com elas. E elas podem ajudar muito no próprio processo de crescimento econômico. Por exemplo, nós estamos agora na OMC começando a implementar o acordo de facilitação de comércio. O acordo de facilitação de comércio pode reduzir os custos comerciais, mundo afora, em algo em torno de 14%, pouco mais de 14%, em média. Isso seria um impacto maior do que se nós eliminássemos todas as tarifas no mundo inteiro. E por que eu estou falando do acordo de facilitação de comércio com relação a novas tecnologias? Porque boa parte desse processo de aceleração de procedimentos alfandegados tem a ver com novas tecnologias, tem a ver com informação, transparência, digitalização, pagamentos eletrônicos, tudo isso é fundado, é assentado nas novas tecnologias. Há, por exemplo, aceleração do trâmite de fronteira. Como é que você acelera o trâmite de fronteira? Uma das coisas muito importantes, sobretudo na área de alimentos, na área de bens, de commodities agrícolas, é a área de risco, fazer uma avaliação de risco. E a avaliação de risco pode ser feita muito melhor, por exemplo, com tecnologias que minimizam a ingerência e o tempo de inspeção fazendo um assessment, fazendo uma avaliação que vai levar em consideração um histórico passado. E essas tecnologias que você acabou de mencionar podem ajudar muitíssimo nesse processo. E esse é só um exemplo, há uma quantidade enorme de campos em que as novas tecnologias podem ajudar no desenvolvimento comercial e, portanto, na alavancagem da economia mundial. Um dos propósitos do ITTI é exatamente apresentar essas tecnologias como ferramentas, instrumentos importantes nessas relações comerciais internacionais. Você citou um ponto importante que é a questão da subjetividade, da ingerência, enfim. E aí eu quero trazer isso para uma questão mais macro dentro do comércio internacional. Como é que você vê a tecnologia e essas ferramentas mais tecnológicas, como a inteligência artificial, por exemplo, diminuindo ou pelo menos limitando a ingerência política ou a subjetividade nas decisões de comércio internacional? Isso é um campo enorme. Mas há claramente áreas em que isso pode acontecer de maneira muito efetiva. Por exemplo, na área de pequenas e médias empresas. Nós temos um tremendo problema no financiamento das transações das pequenas e médias empresas, nas exportações delas. Você sabe que 80% do comércio mundial é financiado de alguma forma. Toda vez que você vê uma transação, um produto cruzando a fronteira, ele está financiado de alguma forma. Carta de crédito, financiamento direto, alguma coisa está por trás dessa transação. 20% não é. Quando se fala da pequena e média empresa, essa proporção inverte. 80% não é financiado, 20% é. E por que isso? Os regulamentos bancários têm ficado muito mais estritos por dois motivos. O primeiro é a crise financeira de 2008, aquela bolha que nós tivemos de créditos ruins. Criou uma versão a risco. É importante. E o outro é questões mesmo de terrorismo, lavagem de dinheiro. Então, hoje existe o conceito, o regulamento de know your customer, conheça o seu cliente. Imagina os bancos tendo que conhecer milhares e milhares, centenas de milhares de pequenas e médias empresas. Um apetite da parte deles para isso. Fazer a avaliação de risco de cada pequena empresa é um custo para o banco, um custo administrativo. Então, é mais fácil você concentrar os empréstimos e os financiamentos em poucas grandes empresas. Como é que nós resolvemos isso? Uma possibilidade seria, por exemplo, ter, seja inteligência artificial, seja algum tipo de automatização na análise de risco das pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, você tem pequenas e médias empresas que estão transacionando com bancos mundo afora há vários anos. A primeira vez que ela chega num banco, aquele banco não tem que fazer toda a avaliação de risco de novo. Se você tivesse um banco central que já tivesse ali, eu não estou falando de um banco central, mas um banco centralizado, onde você tivesse já o histórico das transações daquela... Tudo automatizado. Claro. Você diminui muitíssimo o tempo e a avaliação de risco seria feita de maneira muito mais segura. Inclusive com tecnologias como essa, de blockchains, você tem o histórico. Você pode rastrear as operações dessa empresa, diminuindo muito o risco, tanto de lavagem de dinheiro, terrorismo e outras fraudes que poderiam acontecer nesse processo. Então, é só um exemplo. Quer dizer, há uma quantidade enorme de áreas em que nós poderíamos usar tecnologias para facilitar a vida das pequenas e médias empresas e outras. O comércio internacional, olhando para o futuro, é preciso pensar na inserção dessas pequenas e médias empresas e aqui você está colocando um panorama de possibilidades e eu queria lhe ouvir sobre as probabilidades. Quer dizer, quanto disso é provável acontecer, como é que a Organização Mundial do Comércio pode interferir nesse processo ou participar desse debate para que ele vire uma realidade, quer dizer, para que essas ferramentas e essas possibilidades sejam efetivamente utilizadas. Eu acho que a primeira providência que nós temos que tomar é de agir. Se nós ficarmos todos de braços cruzados esperando que as pequenas e médias empresas encontrem seus caminhos, que os benefícios do comércio atinjam mais pessoas, mais comunidades, isso não vai acontecer por si só. Isso vai terminar favorecendo, essa inação vai terminar favorecendo a concentração de áreas como o comércio eletrônico, por exemplo, de informação, domínio da informação, vai ficar concentrado nas grandes empresas. Nós temos que agir. Para uma grande empresa, um custo operacional, uma informação, é uma linha na planilha de cálculo de custos dela. Para uma pequena empresa, aquilo significa não fazer o negócio, muitas vezes. Então, o que nós temos que fazer é facilitar o acesso da informação às pequenas e médias empresas. Como é que você faz isso? A primeira e óbvia constatação é a tecnologia. É usar tecnologias de transparência online. Nós estamos agora criando um projeto com o Centro Internacional de Comércio, que é lastreado pela própria Organização Mundial do Comércio, para consolidar informações de como exportar para determinados supermercados. Online, que aí o pequeno produtor, ele quer exportar para um país qualquer, vamos supor, Quênia, eu quero exportar daqui para o Quênia. O que eu preciso? Quais são os documentos? Quais são os requisitos alfandegários que eu vou ter que preencher? Ele vai online, pega aquelas informações e facilita muito isso. Uma grande empresa não precisa disso. Tem um representante lá no Quênia que pega todas as informações e manda para ela. A pequena não tem. Esse tipo de coisa é possível ser feita, nós estamos trabalhando nisso. A OMC está focada nesse objetivo. Nós estamos com uma agenda de inclusividade, que é como fazer para que o comércio internacional não seja uma exclusividade das grandes empresas. Como é que a gente faz para que o comércio internacional atinja as pequenas empresas, o cidadão comum. Antigamente, claramente, durante minha adolescência, sempre que você comprava um produto importado, alguma coisa assim, você tinha um importador, você era a importadora. E ali você comprava e se tivesse um problema com o produto, você tinha que voltar na importadora e ela se virava como fornecedor, ela resolveu o seu problema. Não existe mais isso. O importador hoje é o cidadão. Você quando compra por comércio eletrônico um produto, não existe mais a figura do importador. Então, você tem que se relacionar diretamente com o fornecedor que está num continente de distância. Então, como é que nós vamos fazer para que a pequena empresa tenha capacidade de interagir com centenas, milhares de cidadãos que estão comprando seus produtos na área de proteção do consumidor, na área de qualidade do produto, de garantir a qualidade do produto. Isso é um desafio enorme. Nós temos que ajudar. A gente está falando aqui do protecionismo e nós estamos falando aqui do incentivo e da participação, de uma aproximação com as pequenas e médias empresas. E tem um contraponto a isso, que é o intervencionismo. Nós estamos vivendo essa contradição entre o protecionismo e o intervencionismo. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre como é que a tecnologia pode interferir nesse processo. Quer dizer, colaborar para um desenvolvimento do mercado de pequenas e médias empresas vai demandar mais intervencionismo estatal ou os organismos internacionais como o OMC e iniciativas como essa do ITTI podem entrar nessa relação, nesse processo? Eu acho que podem sim entrar, mas haverá necessariamente que se passar por um processo de esclarecimento, quase que didático mesmo, de explicar como que esses processos são confiáveis. Acho que esse é o maior problema. Quando o governo é sempre muito ansioso das suas responsabilidades e delegar isto para uma inteligência artificial, delegar isso para um processo automatizado, cria suspeitas quase sempre. Na verdade, é muito bom, porque na maioria das vezes esses processos automatizados evitam erros, evitam erros humanos, evitam até corrupção, na boa parte das vezes, que é um problema sério em muitas economias. Então, há sim essa possibilidade, mas há um esforço de educação muito importante que precisa ser feito. A maior parte das pessoas, não por desconhecimento, mas por falta de familiaridade com esses assuntos, não confia em outsource, em terceirizar isso para processos automatizados. E é um esforço que nós vamos ter que fazer juntos, o setor privado, organismos internacionais, organizações não governamentais, think tanks, acadêmicos, é um esforço importante. Eu vou começar pelo Brasil, mas até pela primeira letra do BRICS, que é o conjunto de países emergentes mais importantes, mas são países geralmente com pouco acesso à tecnologia ou pouco financiamento, capacidade de financiamento do desenvolvimento de tecnologias e o Brasil é um exemplo claro disso. No avanço da tecnologia ou da ferramenta da tecnologia para o comércio internacional, como é que a gente, como é que o senhor vê a equalização, o equilíbrio de forças entre os países emergentes ou em desenvolvimento e os mais ricos que têm uma capacidade de financiamento e de investimento maior nessas tecnologias? Essa simetria vai existir, não resta a menor dúvida. Acho que esses setores, esses setores de inovação, esses setores de ponta precisam de apoio do Estado, favorecendo de várias maneiras, seja criando centros de pesquisa, seja financiando universidades, centros de excelência. Um exemplo típico disso é a China. A China entrou no mercado mundial pela porta de entrada dos países países em desenvolvimento, que é basicamente setor têxtil, setores de menor valor agregado, onde a mão de obra era um componente importante. E à medida em que o tempo foi passando, a China foi evoluindo, investindo em altas tecnologias. Energias renováveis, por exemplo, é uma área em que a China hoje é uma grande fornecedora, grande fabricante de equipamentos de ponta, à base de muito investimento na área de tecnologia e de pesquisa. financiados em boa medida pelo Estado. E a tecnologia da negociação, a tecnologia como ferramenta de negociação e de inserção desses mercados? Isso é mais complicado, porque a negociação, propriamente dita, ela tem um componente humano muito forte. Isso vale para todos os países, independentemente se são emergentes ou ricos? Não tem dúvida, porque isso pode vir a mudar. Podemos chegar no futuro em que você bota o computador de um lado conversando com o outro e eles negociam entre eles. Ainda não estamos aí. Ainda não estamos aí. Neste momento, nesse estágio de negociações e de relações políticas, humanas, que nós temos, a negociação tem um componente humano muito forte. Até porque a química entre os negociadores... Eu já vi negociação malograr porque os negociadores não se entendiam. Um não gostava do outro. E outras que funcionaram, que pareciam impossíveis e que de repente começaram a funcionar... ...porque um confiava no outro. Olha, eu vou fazer isso, não posso te garantir, mas eu vou fazer... É o olho no olho. Isso é muito importante. Ainda é, hoje, muito importante e é difícil você ver a automatização disso no futuro imediato. Como um objetivo de mais longo prazo, em que você retira a subjetividade da avaliação humana, muitas vezes equivocada, eu cansei de ver negociações não funcionarem e eu dizer, poxa, porque esse negociador tem na cabeça, pelo amor de Deus, ele está dando um tiro no pé. Eu tenho certeza que num regime mais automatizado, mais sábio, vamos dizer assim, esse tipo de coisa não aconteceria. Vou para a minha última pergunta para trazer um ponto importante aqui na questão do comércio mundial. Isso vale para o Brasil e eu acho que para todos os países, que é a questão da competitividade. E o acesso à tecnologia está muito ligado não só pelo custo, mas também pela eficiência, pela produtividade, todos esses fatores relacionados. A tecnologia nessas ferramentas de negociação, nessa nova transação internacional que está nascendo aí, até sob sua gestão como facilitador desse processo, como é que a competitividade pode responder a esse movimento? É difícil de ver como ter competitividade sem tecnologia. Essa é a grande pergunta. Eu não vejo no mundo moderno, por exemplo, a possibilidade de um modelo sustentável de desenvolvimento econômico, comercial mesmo, sem um componente de tecnologia muito forte. E isso vale tanto na esfera estatal quanto na esfera privada. É absolutamente fundamental hoje você ter aumento de produtividade, redução de custos. E essas coisas vão acontecer com a incorporação da tecnologia nesses processos. Agora, tem um desafio enorme aí que é o desafio humano. Você não pode falar necessariamente de desenvolvimento tecnológico se você não tem os recursos humanos capazes de lidar com esse desenvolvimento tecnológico. capazes não só de gerenciar e criar as inovações, mas de lidar com essas informações. Então, é muito comum, por exemplo, o desafio nos países, mesmo avançados, de como lidar com uma mão de obra que está cada vez mais desequipada do ponto de vista tecnológico. Então, os empregos são perdidos porque as funções humanas podem ser substituídas, sobretudo daquelas que são automatizáveis. E a pessoa que perdeu aquele emprego não está pronta para participar do mercado de trabalho em outras áreas que as tecnologias estão criando, mas ela não tem familiaridade com aquilo, não tem capacidade de lidar com essas tecnologias. Então, o próprio processo de educação nos países tem que mudar. Nós temos que preparar os nossos estudantes, os nossos jovens para um mercado de trabalho, mercado produtivo do século XXI, que é completamente diferente daquele do século XX. Eu vou embarcar uma última pergunta na última pergunta, só para a gente finalizar, que eu quero colocar nesse caldo a inteligência artificial. Como é que você vê o avanço da inteligência artificial em paralelo a esse investimento importante na educação e ao desenvolvimento da competitividade, da produtividade, enfim? Eu acho que a inteligência artificial ajuda muito neste momento como uma espécie de um contrapeso. Você vai adotar uma política pública, você vai fazer um projeto de larga escala com uma visão estratégica. Muitas vezes a quantidade de elementos e de fatores que estão envolvidos nessa avaliação é gigantesca. Nós temos a própria economia e vocês têm esses modelos econométricos de equilíbrio parcial, de equilíbrio geral. São coisas complicadíssimas. A inteligência artificial pode fazer isso de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais interativa mesmo, no processo decisório de formação de políticas públicas. Mas é uma realidade que ainda não está muito presente, eu acho, na cabeça das pessoas, nos governos. Ainda se pensa de uma maneira muito século XX. E na relação do comércio internacional? Menos ainda. Menos ainda. Eu acho que é uma realidade que precisa ser melhor entendida, melhor explorada. A medida em que os governos comecem, nos seus próprios processos decisórios, a usar essas tecnologias, a se beneficiar dessas tecnologias, eles vão ter mais confiança para usar essas tecnologias no relacionamento com outros também. A troca passa a ser mais fértil. Mais fácil, você confia, você entende melhor. Sobretudo quando se fala de software, mesmo a inteligência artificial é desenvolvida por alguém. Ela não nasce do nada. E se você vai usar essa tecnologia para arbitrar, vamos dizer assim, um desentendimento ou uma negociação, alguma coisa assim, haverá sempre a suspeita de alguma parte que ali dentro daquele software, daquela inteligência, tem um cavalo de Troia, alguma coisa que vai favorecer um lado, que vai ajudar um lado. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor entendida, precisa ter confiança na tecnologia, nesse tipo de tecnologia, e isso começa internamente. Eu acho que a medida em que você vai lidando com isso e entendendo melhor isso, fica mais fácil de você internacionalizar o uso dessas tecnologias. Acho que é um pouco o que a gente fez aqui, Roberto, hoje. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.